ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga vídeos que mostram o vereador do município de Apuí abusando de duas adolescentes. SMTU abre segunda etapa de licitação para regularizar 1.700 mototaxistas em Manaus. Plantação com 3.000 hectares de maconha descoberta em Maués. O tirão de conciliação judicial quer desafogar 300 processos em dois dias de acordos. TRE começa cadastramento da biometria em Manaus. Eleitores da capital já vão votar com a leitura digital em 2016. E ainda, a pesquisa mostra que 80% dos jovens usam fones de ouvido com o volume acima do limite e correm risco de perder a audição. O Jornal em Tempo desta segunda já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os mototaxistas vão ter uma segunda chance para se regularizar. Mais uma etapa da licitação foi aberta. Quase 1.700 vagas estão disponíveis. Das 3.000 vagas abertas na licitação para regularização dos mototaxistas este ano, menos da metade foi preenchida. E hoje, a SMTU anunciou o segundo processo para o preenchimento das quase 1.700 vagas restantes. Amanhã está sendo publicado, convocado a audiência, que vai acontecer no dia 3 de dezembro, no auditório da prefeitura. E a partir daí, 5 de janeiro, o lançamento do edital para a segunda etapa da licitação, já que não foram preenchidas todas as vagas. Bom para o mototaxista Vanderlei, que hoje é considerado ilegal, mas com a oportunidade, pretende se regularizar. Se Deus quiser, ano que vem eu vou estar dentro do padrão dos pessoal aí. Por isso que eu estou me organizando também. Estou comprando de pouquinho, estou organizando como eu comprei capacete, colete. A única coisa que falta é só a licitação mesmo para mim. Segundo a SMTU, nessa segunda fase de licitação, haverá uma mudança em relação ao curso exigido junto ao DETRAN. Com relação ao curso, mesmo você não tendo o curso, você vai poder participar da licitação e este será exigido no momento do cadastro, já depois de classificado. Então você vai ter seis meses aí para fazer o curso. Com isso a gente, com certeza, fecha esse número de 3.303 mototaxistas na cidade. A mudança agradou os mototaxistas, que chegaram a fazer manifestação por causa dessa exigência na primeira etapa do processo. Eu acredito que nós tudinho vamos correr atrás, né? Porque essa é a esperança de cada um de nós. O edital para o processo deve ser lançado em janeiro do ano que vem. A polícia prendeu hoje três mulheres e apreendeu uma adolescente que faziam parte do que elas chamavam de Clube da Luluzinha do Tráfico. Imagine só, o grupo foi preso no Morro da Liberdade, zona sul da capital. Com elas, a polícia encontrou 84 papelotes de cocaína e quatro porções grandes de oxi, além de R$ 110,00 em dinheiro. Todo o material de embalo foi apreendido e era personalizado com a cor rosa, que era a marca registrada dessa quadrilha. E um adolescente foi encontrado morto na delegacia do menor infrator, no Alvorada, aqui na capital. A repórter Priscila Gama traz as informações. Marcelo, por volta das duas horas da tarde, um dos escrivães aqui da delegacia foi até a cela falar com uma adolescente. Foi quando ele percebeu que o menino estava no chão, ele abriu a cela para ver o que tinha acontecido e o menor já estava morto. A polícia investiga o caso. A mãe do garoto foi chamada e recebeu a notícia na recepção, entrou em desespero e ficou visivelmente abalada e foi levada para o Instituto Médico Legal. O adolescente foi apreendido pelo menos cinco vezes. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Daqui a pouco o vereador de Apuí é acusado de aliciar menores e ainda mutirão de conciliação quer agilizar julgamentos de processos judiciais no Amazonas. Nós voltamos já!